Você bem sabe, eu sou rapaz de bem E a minha onda é do vai e vem Pois com as pessoas que eu bem tratar Eu qualquer dia posso me arrumar Vê se mora no meu preparo intelectual É o trabalho a pior moral Não sendo a minha apresentação O meu dinheiro só de arrumação Eu tenho casa, tenho comida Não faço bombe, graças a Deus E no esporte eu sou de morte Tendo isso tudo eu não preciso de mais nada É claro, se a luz do sol Vem me trazer calor Luz da lua vem trazer amor Tudo de graça a natureza dá Pra que que eu quero trambar? Pra que que eu quero trambar? Pra que que eu quero trabalhar? Trabalhar 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 Nasci em Vila Isabel, Terra de Noel Piano? Bom, eu quando era garoto, assim, tinha sete, oito anos, gostava de tocar dois dedos, né? Aquele negócio, assim, né? Aí, quando eu fiz nove anos, a minha madrinha falou Se você passar pro Pedro II, eu ponho você estudando piano Eu era bom estudante, não ótimo, no colégio, né? Mas não relaxava, né? Então, ela falou isso aqui e engrenei em passar pro Pedro II, aquele concurso que eles fazem, né? Passei no décimo terceiro lugar O famoso treze, né? Passei no treze e aí engrenei o estudo de piano Estudei seis anos de piano, claro Gostava muito daquilo que eu fazia Porque no estudo que eu sempre Em questão de música, eu sempre fui muito caprichoso, sempre muito ligado, né? Decorava os exercícios A professora sentiu que eu ia ser mais popular Mas não relaxando no clássico Ela me incentivava que eu tocasse popular também Não, uma das primeiras coisas que eu toquei Era de Chopin, mais ou menos Essa coisa aqui O problema disso, mais nada E o cinema eu gostava demais Bom, sempre gostava de filme musical Aquele tempo que estava começando Aqueles filmes de Daquele Busby Berkler Que tinha aquelas músicas Das cavadoras de ouro Depois vinha o filme de Fred Astaire Que tinha a música de George Gershon Do Jerome Kern Irving Berlin Sim, né? Sim, é verdade 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 A foggy day Foggy day Do George Gershon Música brasileira Bom, quando eu estudei piano Eu me liguei muito nos compositores Já pouco comerciais Custódio Mesquita, por exemplo Era um que gostava muito E foi em uma música do Custódio Que eu travei conhecimento Com o primeiro acorde dissonante Aquele velho realejo Gostei Aí na hora do acorde Eu achei esquisito Aí a professora dizia assim Não, Jean Deixa que o negócio está certo Que você não sente ainda, né? Quer dizer Eu aí depois Agora eu sou um compositor Muito dissonante E cheio de modulações Quer dizer De princípio Eu estranhava o negócio Mas já tinha Era a Jane Bálsamo A professora Até hoje Ela está lecionada E assim, mais ou menos Música 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 O nome próprio é Alfredo José da Silva Não, o Johnny Alfa Foi o seguinte Depois que eu estava no exército Eu já sabia piano Já sabia muita música americana Eu fiz contato com o pessoal Do IDEU Lá do Rio Brasil, Estados Unidos Instituto, né? E aos sábados Eles faziam umas reuniões Chamada Conversation Tea O pessoal ia Tocava piano Cantava Tudo em inglês Para praticar O inglês Só se conversava em inglês Eu frequentava essas reuniões E os professores americanos Que me conheciam Eu chamava de Alf Porque não é Alfredo, né? O americano Quando o cara é Roberto Ele chama de Bob O Richard Ele chama de Dick E aí pegou o Alf Aí um dia Tinha um programa Do Paulo Santos Na MEC Aí ele perguntou O nome do pianista Como é? Aí falaram Alf Ele falou Alf, Alf o quê? Aí meu pequeno americano Falou Põe Johnny na frente Que é nome popular Nos Estados Unidos Johnny Alf Nasceu assim O Rio de Janeiro Naquele tempo O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Naquele tempo Bom Eu acho que Não por eu Naquele tempo Eu era jovem ainda Mas eu acho que O negócio também Tinha a sua Despreocupação No ar Compreende? A música brasileira Estava comendo bem Com Silvio Caldas Orlando Silva Arací de Almeida Dircinha Batista Ari Barroso Os pessoal todos E Castelo da Urca Compreende? Era um ambiente Bem gostoso Não, não Eu fui educado Naquela Naquela educação Tradicional De modo que Eu conheci mesmo Copacabana Quando eu comecei A trabalhar Em 52 Antes disso Eu só conheci O pessoal Por rádio Eu ouvia Bom, o dica Foi o seguinte Nós fizemos Em 47 Lá na Tijuca Fundamos um fã-clube De música Popular brasileira E americana Era Dick Farney Frank Sinatra Sinatra, Farney Fã-clube E o dica Está nos Estados Unidos Quando ele chegou O pessoal Foi buscá-lo No aeroporto Eu não fui Porque eu estava No exército De modo que Só podia aparecer A noite No clube Levaram o dica Para o clube Mostraram o clube Para ele Compreende? E ele fazia Reuniões na casa dele Ele morava na Urca Para mostrar Assim Gravações Que ele fez nos Estados Unidos E ficou sendo Amigo nosso Até o dia de hoje Aliás É meu padrinho Profissional É ele Artístico Ah, tinha Pianista Tinha Lenin Tristano Tinha Likonitz Os temas Eu não me lembro Mesmo A Sarah Vaughan Estava começando Ainda Nat King Cole Tinha aquele Nat King Cole Tinha aquele repertório Dele Muito bom mesmo Nat King Cole Principalmente Foi o que mais Me influenciou Aquele tempo Que ele cantava Por exemplo Saia Tchau, tchau Tchau Profissionalmente eu comecei, eu já tinha aquele conhecimento que falei com o Dick Farney E no Sinatra Farney nós tínhamos uns shows, fazíamos uns shows, fizemos um show na ABB E nesse show tomou parte Iracema, que depois tornou-se Nora Ney Dirigiu o show Carlos Manga Tinha um rapazinho de nove anos que transava bateria já com uma certa tendência legal Que mais tarde foi o Vitor Manga Tinha um rapaz que tocava violão que fazia umas reuniões Na hora da gozação ele cantava umas músicas Vou cantar um negócio que eu fiz aqui, etc Mais tarde ele casou com uma irmã do Manga Hoje ele é o Billy Blanco E a Nora Ney foi pra Nacional E quando eles estavam lá no Nacional Ele, ela e o Dick faziam o César Alencar O César, ele abriu um restaurante Em Copacabana, Cantina E pelo programa dele ele fazia um concurso Pra conseguir pianistas pra tocar na cantina Mas o pessoal que saia do programa Que ele conseguia no programa Nem sempre preenchia aquele requisito, compreende? Aí a Iracema, a Nora Ney E o Dick falaram pro César no meu respeito Eu conheci um rapaz que não é profissional Mas ele sabe música, tem muito bom ouvido Conhece o repertório de música brasileira bem Canta também Aí o César falou, ó, leva ele lá, vamos ver o que vai acontecer Aí me levaram na cantina Eu tava por fora do que era, assim Saí no âmbito do público, né? Cheguei lá, aí ele pediu que eu tocasse uma música Toquei, aí ele falou, agora canta um negócio Eu muito envergonhado mesmo, né? Cantei um negócio, ele disse assim Já tá empregado E ali eu comecei com o César Alencar Bom, naquele tempo A gente ganhava Era assim Não lembro da moeda Três milhões Uma espécie de três milhões Quer dizer, mas era um Pelo amor, não digo três milhões Mas no tempo era O dinheiro que dava pra mim Eu pagava Que eu saí de casa com esse trabalho Quando cheguei em casa e disse que ia trabalhar à noite O pessoal se revoltou de casa Ah, então sai de casa, negócio de música não dá Então eu fui morar sozinho Sei que eu pagava o quarto O que fazia miséria com dinheiro Sobrava três por quatro Sabe como é que é? E dali Do César Eu fui levado pelo Fafalemos Para o Monte Carlo Do Monte Carlo Eu desci Para o Clube da Chave Clube da Chave Eu fui pro drink Com o de Jalma Ferreira Do drink Eu caí no Plaza Onde eu comecei Com uma atração Toquei uma temporada assim Os seis, sete meses No Monte Carlo Nós tocamos juntos Eu não me lembro do conjunto Fracamente Eu não me lembro dele E eu O resto do Fafá E eu O resto do conjunto Não me lembro mesmo Améry Gonçalves Foi o seguinte O meu padrinho O compositor Vitor Freire Que já faleceu há três anos Ele Na cantina Ele fez conhecimento Com a Améry Compreende? Naquele bate-papo Aliás Foi por causa dele Que eu comecei a tocar Minhas músicas Que eu não gostava De tocar minhas músicas Eu fazia e guardava Ele chegava lá Não, toca isso Toca Me obrigava Então por causa dele Praticamente Foi que eu comecei A cantar minhas músicas E ele conseguiu Uma aproximação Entre eu e a Améry Porque ela Foi a rainha do rádio em 52 E ia gravar Um LP Em 52 Exato Aí Marcamos o encontro Na Rádio Mundial E lá eu mostrei As músicas pra ela Ela gostou Gravou quatro músicas Lembro Escuta Exato Isso mesmo Mais ou menos assim Escuta Não fales mais Ouve apenas Que convite apaixonante Essa brisa Essa brisa Insinuante Nos faz E agora Fecha os teus olhos De leve Deixo meu rosto Tão frio Repousar Repousar sobre o teu Colo macio Não, 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 não Deves resistir É amor E é tão bom Não é pecado A mim O teu Amor Amor Eu gravar Tava com o piano Baixo e bateria E o tempo e o vento Tinha um arranjo De orquestra De modo que Por eu ser amigo dele Consequentemente Depois Não me foi difícil Gravar Porque sempre Protegido por ele Eu consegui fazer Aquilo que eu queria Nos discos Me lembro Foi o primeiro disco Que eu gravei Pela mão dele Já na Sinter Era um disco Que eu tocava Com o Baixista Vidal E quem ia gravar Comigo Era o Laurino de Almeida Mas ele teve Que viajar No dia da gravação Para os Estados Unidos Então quem tocou Foi o garoto Das Das duas contas Aquela maravilha Foi Era de cigarro em cigarro E o falseta De violão Exato Ele tocou de violão Era um trio diferente Que era piano Baixo E violão Não tinha bateria Foi de cigarro em cigarro E o falseta O falseta Era mais ou menos assim Acha Era de racks E armada Terre E a Ela tens Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, não me lembro, francamente não me lembro o nome do Newton. Só me lembro o Newton Mendonça, mas o outro, o resto do nome dele não lembro bem, não. Música de Milton, me lembro do... foi à noite, me lembro bem. Gosto muito, é dele e de tom, é mais ou menos assim. Acho que eu não sei de cor, não vou ler aqui. Ah, tá tudo em casa, não tem problema. Foi a noite, foi o mar eu sei, foi a lua que me fez pensar Que você me queria outra vez E que ainda gostava de mim Ilusão eu bebi, talvez foi a noite, foi o mar eu sei A saudade aumenta com a distância E a ilusão é feita de esperança Foi a noite, foi a noite, foi o mar eu sei Foi você Aí eu fiz um rodízio lá no Rio Eu fiz o cantina, fiz o Monte Carlo, fiz o Clube da Chave, fiz o Mandarim Fiz o Posto 5, fiz o... era o nome do bar lá que tinha no Posto 6 Eu trabalhei com Ribamar, com o Esdras, irmão dele E a cantora era Mara Brantes, que depois foi para Portugal José Vasconcelos é que fazia o show Esqueci o nome da boate Trabalhei no Drink com o Djalma Quando o Djalma abriu o Drink me chamou Era eu, ele, era o Luiz Reis, Dora Lopes E o Bola 7 do violão que está nos Estados Unidos hoje O que é Amar Eu lembro É só olhar Depois sorrir Depois gostar Você olhou Você sorriu Me fez gostar Quis controlar meu coração Mas foi tão grande A emoção de sua boca Ouvi dizer Quero você Quis responder Quis me abraçar Tudo falhou Porém você me segurou Porém você me segurou E me beijou Agora eu posso argumentar Se perguntar Se perguntar O que amar é só olhar Depois sorrir Depois gostar Depois gostar Depois gostar Se perguntar Na época de Rapaz de Bem, um pouco depois, né? Foi, era, assim, uma época que no Rio tocava muito baião. Então me pediram de fazer um baião. Foi, o rapaz chegou, será que esse rapaz fazia um baião? Não me lembro do pessoal da turma que era lá no Plaza, que já gostaram da minha música, que eles me habituês. Não sei se foi o Zé Carlos, parece, um amigo nosso. Aí eu fiz o seu irmão, rito de baião. E por enfim, ao que pareça, essa música atravessou o tempo, e foi gravada agora há pouco tempo, pelo Fifth Dimension, lá nos Estados Unidos. Quer dizer, ela se adaptou à mudança do tempo, e hoje é um dos números que eu mais toco. O pessoal gosta muito. E muita gente pensa que é música nova minha. Agora você vê a diferença de arranjo, né? Não tem nada que ver, né? Se bem que o baião é uma música legal, etc., mas... Céu e mar, estrela e areia, Minha vida é uma ilha bem distante, Flutuando no oceano da aventura de viver. Céu e mar, estrelas na areia, Verde e mar, espelho do céu, Meus desejos são estrelas pequeninas, Rebrilhando de alegria por alguém que me quer bem. Geralmente o que a gente quer na vida, É preciso se esperar pra acontecer. Felizmente a gente encontra alegria, No carinho e devoção de um bem-querer. Céu e mar, estrelas na areia, Verde e mar, espelho do céu, Minha vida vou passando, Meu amor eu vou amando, E meu barco vou levando a céu e mar. E meu barco vouancesco, na vida, é preciso se esperar pra acontecer, felizmente a gente encontra alegria, do carinho e devoção de um bem querer, céu e mar, estrelas na areia, verde e mar, espelho do céu, minha vida vou passando, meu amor eu vou amando e meu barco vou levando a céu e mar, céu e mar, céu e mar, céu e mar. O Gilberto eu conheci quando ele chegou no Rio, eu trabalhava na cantina, ele chegou, ele não fazia nada, não cantava, ele era muito conhecido lá, então se juntou a nossa turma, era eu, na cantina, Dolores e Dora Lopes cantavam no Acapulco e no fim da noite iam lá pra cantina. Gilberto Milfom, então nós depois que eu terminava a cantina, íamos lá pro bar que hoje é Santo Tropez, antes era Marrocos, a gente ia pra lá jantar pra ver o dia amanhecer, isso todo dia. E João se juntou a nós, Donato também apareceu nessa época, ficou aquela turminha nossa. Não, naquele tempo o João, acho que ele era, estava começando, era novo ainda, ele era despreocupado, compreende? Mas não era super de novo, até hoje não. A ilusão ator eu fiz aqui em São Paulo, já estava aqui no Lancaster, em 61. Essa saiu, saiu no estalo, mas agora, uns 5 anos atrás, eu fiz uma outra parte pra essa música, fiz uma primeira parte, né, que eu gravei. Eu acho engraçado quando um certo alguém se aproxima de mim, trazendo a exuberância que me extasia. Meus olhos sentem, minhas mãos transpiram, é o amor que eu guardo há muito dentro em mim. E é a voz do coração que canta assim, assim, olha. Somente um dia longe dos teus olhos Trouxe a saudade do amor tão perto E o mundo inteiro fez-se tão tristônio Mas embora agora eu te tenha perto Eu acho graça do meu pensamento A conduzir o nosso amor discreto Amor discreto Amor discreto pra uma só pessoa Pois nem de leve sabes que eu te quero E me apraz essa ilusão A tua A tua E me apraz essa ilusão Eu acho que eu te quero Agora eu te tenho aberto Eu acho graça do meu pensamento A conduzir o nosso amor discreto Sim Amor discreto pra uma só pessoa Pois nem de leve sabes que eu te quero E me apraz essa ilusão A toa 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 Eu acho que a Bossa Nova foi um movimento que realmente Trouxe muita abertura pra música popular brasileira Se desprendeu Daquele esquema tradicional Que não é o esquema errado Mas Ela conseguiu um caminho Que enriquecesse harmonicamente Nas imagens também Um modo meio despreocupado de ver as coisas De sentir, de sofrer Na poesia que nós lançamos Que no início de depois Concretizou Em lances mais altos Conheço De tom e morro não tem vez Conheço O morro não tem vez E o que ele fez Já foi demais Mas olhem bem vocês Quando terem vez ao morro Toda a cidade vai cantar O morro não tem vez E o que ele fez Já foi demais Mas olhem bem vocês Quanto terem vez ao morro Toda a cidade vai cantar Morro pede passagem Morro quer se mostrar Abram alas pra morro Tamborim vai passar É um, é dois, é três É cem, é mil A batuca O morro não tem vez Mas se terem vez ao morro Toda a cidade vai cantar Mas se terem vez ao morro Toda a cidade vai cantar Ah, aquilo foi aquela fase que todo mundo tem, né? Eu andei me entrosando muito com os preceitos de umbanda E naturalmente influenciado Pelo que eu via Pelo que eu aprendia Como músico Eu fiz muita coisa Calcado Nesse tipo de música Compreende? Folclore Afro-cubano Compreende? Foi uma época Interessante Que eu consegui Exteriorizar muita coisa Compreende? Em letra Em panorama Porque antes eu era O eterno romântico, né? E dessa época comecei a exteriorizar As mensagens Que eu fazia nas músicas Ajudou muito A me desprender De certos complexos Que eu tinha Por questão de família O negócio de ser músico E aquele desgarramento Que houve, compreende? Me ajudou bastante Sabe que eu não me lembro mais Sai da frente, gente Deixa eu queima a tuia Pra cruzar meu corpo Sai da frente, sai Estou queimando tuia Pra cruzar meu corpo Sai da frente, sai Deixa eu queima a tuia Deixa eu queima a tuia Pra cruzar meu corpo É isso mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos isso A Seu Chopin foi influenciada pelo estudo clássico Quer dizer, eu estava um dia fazendo uma música Exato Estava fazendo uma música E no meio da música Você adaptou uma frase Da volta do minuto Aquela Caiu na música E sem querer eu Pus essa frase na música Que era de minha autoria Então isso serviu de base Pra que eu fizesse a letra Da volta do minuto Era isso E caiu na melodia que eu fiz Então na letra eu expliquei pra ele Por que eu usava Quer dizer, de um modo satírico Meio gozador Seu Chopin, desculpa Era assim Seu Chopin não vai ficar zangado e ressentido Pela divertida união Que fiz de sua inspiração Há três tempos de chorinho meu Seu Chopin não vai pensar que estou me aproveitando De seu nome e sua projeção Mas sua cooperação Valoriza este chorinho meu Dizem que o próprio List Ao seu valor não se renegou Até a George Sand Os pontos entregou Por isso eu quero uma vez mais Dizer que não é plágio Esta divertida união Que fiz de sua inspiração Ao compasso dois por quatro Leve sincopado Deste chorinho canção É, pelo que eu faço Pelo modo como eu sou recebido E sou, vamos dizer assim Pesquisado Já estou tomando Nota disso É isso mesmo Em Eldorado Isso aqui foi feito Para aqui Você conhece Eldorado? Maravilha, né? Eu fui lá, gostei Fiz essa música daqui Fim de semana E Eldorado Com você sempre a meu lado Deu-me ideia de romance Porém, sabendo que você Já possuí de um bem querer Deixei de lado a minha chance E agora fico a relembrar Que querer me declarar A você será inútil Tudo por culpa de um cenário Tendo a selva qual rosário Ocultando a cidade E uma lagoa de água doce Foi a única que trouxe Eu e você junto a verdade Mas tudo eu vou deixar calado Embora aguarde ansioso Outro domingo Em Eldorado Eldorado é Foi um concurso que houve Foi um concurso que houve Na Tupina Agora de Rio e São Paulo Que a gente recebeu o tema Fazia uma semana Quando chega uma menina Todo mundo quer saber O apito que ela toca Pra poder sobreviver E é por isso que a pequena Que você me apontou Eu lhe aviso Vai com freio Não é fácil não senhor Não dá sopa em recreio E nem vive de favor Ela fala pouco Pra ouvir bastante E jamais perder pra ninguém Fala sincopado Pisa sincopado Ela mostra bem de onde vem Ela é igual a mim Não é não e sim é sim Mas na hora do talvez Ela conta até três E pede prazo de um mês Ela é garota da minha cidade E a minha cidade só é Super badalante Tropicalizante Todo mundo é filho de fé Vá por mim Que a garota dá pé Eu gosto muito mesmo Do Milton Gosto do Ivan João Bosco Gosto bastante Egberto Egberto também Gosto muito de ele Hermeta é fabuloso Hermeta é ótimo Até bom 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 demais E a brisa foi um Um amigo meu Que ia casar E pediu Uma música Pra tocar no casamento Uma família de Santo Amaro São muito amigos meus Compreende O pessoal Tudo gosta de mim mesmo De verdade Então Eu fiz A melodia De eu e a brisa Pra ser tocada Na cerimônia Como presente Como eles pediram Pra mim Mas a igreja Que eles casaram Não obedecia Assim Esse modernismo Então não deixaram O rapaz Que ia tocar o orro Ia tocar Eu e a brisa Ia tocar Música de Debussy De Grieg De Brahms Aí chegou lá E não deixaram Tinha que se vir Aquele negócio Da Márcia Tupcial Então a música Ficou em Atenção Assim Em homenagem a eles Aí eu estava Na casa deles Passando uns tempos Lá E aí A Márcia apareceu Lá Levada Pelo Filho do Daquele Violonista O violonista Que tocava Do Rago Filho do Rago Tuninho Rago Que levou a Márcia lá Aí eu mostrei Ela gostou Já tinha feito a letra E disse que se Eu não queria Escrever a música Na Record Ela defendia o festival Tá legal Você pode levá-la Aí ela gravou A música no gravador Voltou uns cinco dias depois Já cantando a música Com o Rago Um violão Acompanhando Pra ver se Eu gostava Da interpretação Não, mas tá legal E certo Aí ela se propôs A levar a música Pra Record Se inscrever lá Depois foi aquilo Que você viu A música foi tocada Foi cantada Não foi classificada Foi pichada E tudo Não, rico Ninguém fica Mas dá Já tá dando Pra mim Me despreocupar Um pouco de trabalhar De vez em quando Ficar parado Assim Passear E tudo Sabe como é que é Foi a brisa Se a juventude Que essa brisa Canta Ficasse aqui Comigo Comigo Mais um pouco Eu poderia esquecer A dor De ser tão só Pra ser um sonho E aí então Quem sabe Alguém chegasse Buscando um sonho Em forma De desejo Felicidade então Pra nós Seria Depois que a tarde Nos trouxesse A lua Se o amor Chegasse Eu não Resistiria E a madrugada Acalentaria A nossa paz Fica Pobrisa fica Pois Talvez Quem sabe O inesperado Faça uma surpresa E traga Alguém Que queira Lhe escutar E junto a mim Queira Ficar Bem junto a mim Queira Ficar 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 Tchau. Tchau. E a madrugada acalentaria, a nossa paz fica, ó brisa fica, pois talvez, quem sabe, o inesperado faço uma surpresa e trago alguém que queira lhe escutar e junto a mim queira ficar, bem junto a mim queira ficar. Tchau.